Como toda a aula, como toda a dinâmica da aula, a gente sempre traz os profissionais das mais diferentes áreas dentro da biomedicina, né? E um dos nomes que não poderia faltar aqui é a mãe da biomedicina estética, né? Quem que lutou pela classe, quem que fez, brigou muito lá no início, né? A Ana que acompanhou toda a trajetória aí da biomedicina estética e que procurou sempre se engajar junto na luta, né? Além de ser a pioneira, nada mais, nada menos que Ana Carolina Pulga. Então, um dos nomes tão aguardados aí dentro da turma, né? Que todo mundo aqui quer um pouquinho da biomedicina estética, ainda mais tendo uma universidade onde você já consegue oferecer isso desde as cadeiras mais básicas da estética, né? Até mesmo, então, as mais avançadas lá, finalizações com a toxina, até mesmo preenchimento e tudo mais, né? E a doutora Ana também vai oferecer alguns continhos, parece ser alguma coisa do conselho a respeito de algum procedimento, né, doutora? Então, ela vai... Eu disse pra eles anteriormente que se tem alguém que eles têm que questionar, é justamente você. Então, gente, vocês têm boa vontade aí pra fazer as considerações, conversar com a doutora, tá? Eu vou ficar mais aqui no baixinho, porque eu tô em São Paulo num curso, então vocês podem ir questionando ela aqui. Estarei acompanhando pelo chat, então qualquer coisa, vocês, por favor, mandem ali no chat. Isso, muito obrigada, Leonel. Eu agradeço a todos, né, e ao professor Leonel por ter me convidado a participar dessa palestra juntamente com vocês. Vou passar um pouquinho da minha história, da história da biomedicina estética, principalmente dos avanços que a gente tem nessa área, o que a gente vê aí de novidade em vista, né, o que tá aí pra surgir. E, muito bom, eu conheço o Leonel já há um bom tempo. Eu tinha até citado algumas fotos nossas pra pôr na palestra, mas eu não consegui pôr na palestra. Se der, eu mostro aqui pra vocês ainda, deixei uma aqui na minha mesa. Isso mesmo pra mostrar a evolução nossa, né, da estética. É, são os melhores, né, graças a Deus. E, assim, o Leonel, eu conheci o Leonel lá em Passo Fundo. Vocês estão em Passo Fundo, né, Leonel? Santa Cruz. Santa Cruz, isso. Eu conheci o Leonel em Passo Fundo, acho que é perto, né, não me localizo muito. 200 quilômetros, eu creio, eu ou mais. E foi um curso muito legal lá em Passo Fundo. Foi a primeira vez que eu fui pra Passo Fundo, ele fez o curso lá comigo. Primeiro curso também na área dele, não sabia nada. Ele vinha do laboratório e aí depois ele foi pra Sertãozinho fazer curso comigo. Voltou pra Sertãozinho, veio pra Ribeirão, foi pra São Paulo. E aí não largou mais o meu pé. Né, a gente não se deixou mais de falar um com o outro. Legal. E gosto muito, né, é uma pessoa que eu admiro bastante. Tá aí muito tempo na área também. Lutamos juntas, tivemos lutas juntas, né, nessa jornada biomedicina incética. Sempre companheiro, sempre esteve perto da Sociedade Brasileira de Biomedicina incética, perto das causas também. Quando ele conheceu, já se apaixonou. E eu não sei, né, foi o amor à primeira vista pra ele. Porque eu lembro daquela salinha lá no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. Ele só foi assim, começou, gostou. Quando eu vi, ele já tava apaixonado pela estética. Eu já ouvi que ele ia largar da estética várias vezes, mas nunca largou. Aí eu vou largar, mas não larga não, tá gente? Ele gosta. Isso aí. Porque quem conhece, começa a gostar mesmo. E espero que seja uma influência minha. Espero que eu faça as pessoas se apaixonarem pela estética. Assim como eu sou apaixonada, né? Pela biomedicina e estética principalmente, né? Porque realmente é algo que eu, se eu pensar 10 anos atrás... 10? Se eu pensar 15 anos atrás, que foi quando tudo começou, quando a minha luta começou. Eu não imaginava que hoje ia ter tanta gente assim, não só da biomedicina, mas da farmácia, da enfermagem, de todas as outras áreas. Então, pra mim, é realmente uma satisfação estar falando disso ainda com vocês, né? E mostrando para os novos, para os futuros biomédicos, essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre os avanços da saúde estética, da biomedicina estética em si, né? Porque vocês são biomédicos, uma área de expansão. Então, é muito importante que todo biomédico faça pós em biomedicina estética. Não é estética avançada, não é saúde estética. A pós do biomédico é em biomedicina estética. E como surgiu, né, a biomedicina estética? Eu vou dizer um pouquinho pra vocês. Eu sou Ana Carolina Pulga, mãe da biomedicina estética. Sou biomédica estética, lógico. Fundadora e diretora das clínicas Ana Pulga e fundadora e diretora do NEPULGA e da FAPULGA. A FAPULGA é a faculdade Ana Carolina Pulga. É a FAPULGA que, assim como a faculdade de vocês, que tem todo o domínio sobre as pós-graduações do NEPULGA. Então, o NEPULGA é um núcleo de especialização da FAPULGA, onde a gente tem os vários cursos de pós-graduação na área da biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, saúde estética. E agora estamos lançando cursos novos. Todos na parte da saúde integrativa, ozonoterapia, fisiologia do exercício, entre outras áreas. Naturopatia, estou trazendo um projeto de naturopatia muito bacana para o Brasil, inédito, não é igual a naturopatia que temos aqui no Brasil. É algo inédito, que eu estou trazendo de um doutorado que faço lá nos Estados Unidos. Sou fundadora e presidente da SBBME e a Brasei, que são duas associações. A SBBME é exclusiva para biomédicos e a Brasei, ela é para todos os profissionais da área da saúde estética e integrativa. Bom, comecei nessa jornada muito antes de vir para a biomedicina estética, eu já trabalhava com biomedicina, só que em toda a parte laboratorial, banco de sangue, hemoterapia. E nessa jornada eu conheci, assim, muitas coisas sobre biomédicos, sobre a biomedicina, eu já, e principalmente as dificuldades, né, dos biomédicos, laboratório, banco de sangue, etc. Por isso que eu fui para docência, docência, eu resolvi ir para a estética e criei a biomedicina estética. Sou biomédica há 25 anos, biomédica estética há 10 anos oficialmente, porém há 15 anos luto pela biomedicina estética. E foi exatamente nessa jornada como biomédica, desde quando eu saí da faculdade até esse início na área da estética, que eu estive, por algumas vezes, perdida, né, sem saber para onde ir ou o que fazer. Principalmente por ser uma área tão fechada como era há 15 anos atrás, onde nós não tínhamos outras, outra oportunidade a não ser trabalhar contratada de um laboratório, de um banco de sangue, ou de uma faculdade, ou então ter grana o suficiente para montar um laboratório. E não é só grana, né, é coragem, porque você vai montar um laboratório, hoje, onde há 15 anos atrás também já existiam aquelas inúmeras redes de laboratórios, como que eu poderia sobreviver no mundo de tantos, de laboratórios tão grandes, e nas cidades, nas proximidades, e eu ali montando o meu pequenininho. Então, era muito difícil, né, cada vez mais difícil. Então, eu fui, né, trabalhei em todo, todos aqueles anos próximos, após a minha formação, trabalhei em bancos de sangue, aos quais eu fui contratada para trabalhar. Tive uma ascendência muito boa dentro da biomedicina, como hemoterapeuta, dentro da hemoterapia. Cresci bastante, né, estive nos melhores bancos de sangue do interior paulista e do eleitoral paulista. Foi bem valorizada como biomédica, então não tenho nada a me queixar como biomédica nesse sentido. Porém, chegou um dia que eu senti uma necessidade de fazer algo diferente para mim. De fazer algo que fosse realmente meu, realmente para mim. E foi quando exatamente eu me senti assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ou como eu poderia melhorar o que eu desejava quanto biomédica, sem ter que mudar de profissão. Porque até aqui, até essa ideia passou pela minha cabeça. Será que eu vou ter que trocar de profissão para eu conseguir ser feliz profissionalmente? Então, foi onde eu resolvi ir atrás de um sonho, que era trabalhar com estética. Não era bem trabalhar com estética, né? Eu gostava de estética. Eu fazia estética em mim direto, tipo, desde a época de faculdade. Eu vivia nas clínicas, fazendo uma coisa, fazendo outra. E eu, poxa, comecei a conhecer. Quando eu estava lá em Santos, nessa minha jornada inicial na biomedicina, eu fui para Guarulhos, de Guarulhos eu fui para Santos. Quando eu estava em Santos, dentro da faculdade, que eu comecei a dar aula na Luzida, eu comecei a conhecer várias outras profissões. E dentro da fisioterapia, eu vi os fisioterapeutas atuando com estética. Mas era uma estética bem convencional. Massagem, drenagem, limpeza. E nas clínicas que eu frequentava, tinha sempre um esteticista, um farmacêutico, um enfermeiro, atuando como esteticista. E eu, gente, como assim? Será que biomédico também não pode atuar? E foi onde me surgiu a ideia. Eu falei, bom, se um dia... E eu ficava lá, né, imaginando, poxa, se essas pessoas estão aqui trabalhando, e estão felizes, ganhando bem, por que eu não posso trabalhar com isso também como biomédica? Ah, se um dia eu sair do banco de sangue, vou tomar uma clínica de estética. Eu ficava pensando isso. Mas longe de mim que isso iria acontecer. Acho que naquela época eu pensava por pensar. Sabe esses pensamentos que você tem? Tipo, ah, uma hora eu vou pegar minhas coisas, vou morar lá no Havaí, vou ficar por lá. E, de repente, um dia isso acontece. Ah, sim, você já pensou alguma coisa que você queria fazer? E, de repente, do nada aquilo lá começou a acontecer? Foi o que aconteceu comigo. De repente, eu me vi numa situação onde eu queria voltar para o interior paulista, que é de onde eu sou, né, Ribeirão Preto, sertãozinho. E estava morando já em Santos há quase 10 anos. E eu falei, o que eu vou fazer lá, em Ribeirão Preto, sertãozinho? Bom, vou procurar um emprego, né? Tentei, não consegui. Falei, ah, quer ser de uma coisa? Meu plano B. Vou montar uma clínica de estética. Fui estudar sobre estética. Fui ver o que o esteticista fazia. O que o fisioterapeuta, naquela época, fazia. Era tudo muito parecido com o esteticista. O que os médicos faziam na área da estética. Comecei a fuçar, fuçar, fuçar. E comecei a estudar, estudar, estudar. E aí me surgiu, em 2006, uma ideia. Ah, eu como biomédica vou fazer estética, mas como biomédica. Não como esteticista, não como fisioterapeuta. Como biomédica, sem ter que mudar de profissão. E comecei. Em 2005, montei a Corporale. Em 2006, tive a parte da Biomedicina Estética. Quando eu montei a Corporale, que foi realmente o meu sonho. O meu plano B. Eu comecei ali a fazer da Corporale o laboratório da Biomedicina Estética. Ali eu comecei a testar o que eu, como biomédica, gostava. Me identificava, conhecia. O que eu não tinha afinidade. E, por incrível que pareça, eu comecei a ver, através dos cursos que eu fiz. Através dessa minha vivência, experiência com a Corporale. Que eu, como biomédica, sabia, tinha condições de atuar em muitas áreas dentro da estética. Principalmente com procedimentos mais avançados. Como os lasers, como os injetáveis, como os peelings. Como procedimentos que não eram feitos naquele momento, em 2005, 2006. Por nenhum outro profissional, exceto o médico. E, mesmo assim, a medicina fazia esses procedimentos de forma totalmente ilegal perante o conselho deles. Por incrível que pareça. Porque eles tinham lá uma denominação de medicina estética que não existia. Que nunca foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Se fosse dematologista cosmiatra, poderia fazer. Se fosse cirurgião plástica, poderia fazer. Mas, essa nova classe que estava tentando surgir, chamada medicina estética, não existia. Não podia. E o conselho começou a caçar esses profissionais médicos que se denominavam médicos estetas. E começou a virar uma briga entre medicina. Na medicina, entre dematologia, cirurgia plástica e medicina estética. E foi aí que, ainda mais, o meu interesse e a minha vontade de fazer com que a biomedicina estética desse certo. Então, em 2007, 2008, 2009, 2010, eu fui lutando para que essa área realmente ficasse reconhecida. Fosse reconhecida. E eu gosto muito dessa frase de Augusto Cury que diz Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. E foi exatamente isso. Eu tive muitas derrotas nessa jornada. Nesses quatro anos, 2006 a 2010, nossa, foram muitos nãos que eu ouvi. Muitos mesmo. Mas eu não desisti. Eu falei, eu vou adiante. Vai dar certo. Porque eu penso assim. Vê se você concorda comigo. Vou escrever aí no chat e depois eu vou ler. Se você lança uma ideia e você tem que ter um termômetro para sim ou para não. Você lança uma ideia e repercute de uma forma super negativa. As pessoas falando não. Começa aquela briga, aquela coisa. Não, biomédico fazendo estética. Imagina, a gente vai virar esteticista. Onde você viu biomédico fazendo estética? E foi aquele fuso E. Ou se você lança uma ideia e dá aquela sua repercussão positiva. Então você tem um termômetro. Ah, gostaram. Ah, não gostaram. Mas você tem uma... Mas você tem um feedback. Você tem uma resposta. Que tanto para sim quanto para não, para mim, o que vale é a intensidade. Do sim e do não. O que não dá é para você lançar uma ideia e ficar no morno. Se eu tivesse lançado a ideia e ficasse naquele negócio que não subisse nem para sim, nem para não. Ficasse ali parado, estático, talvez não daria certo. Mas não importa a resposta. E foi isso que eu aprendi nessa minha jornada. Não importa a resposta. Se é para sim ou se é para não. O que importa é a intensidade da resposta. E a intensidade da resposta foi muito boa. Porque foi muito comentado, muito comentado. Negativamente, negativamente, até pelos nossos colegas biomédicos. Mas foi aí que me deu aquele impulso de seguir em frente. Eu falei, ah, estão se incomodando. Então, o negócio vale a pena lutar para que seja válido mesmo. E comecei a divulgar, a falar o que seria a biomedicina estética. É diferente de uma pós em cosmetologia e estética. É diferente da atuação do esteticista. Mesmo naquela época, em 2006, já era diferente. Porque quando eu imaginei a biomedicina estética, eu imaginei algo que não competisse com a estética. Não queria que nós, biomédicos, fôssemos mais uma área que entraríamos na área da estética competindo com o esteticista. De forma alguma. Eu queria o apoio dos esteticistas. Eu queria dar a mão para os esteticistas. E que eles, junto conosco, nós formássemos, então, uma classe grande, forte, para que a gente pudesse ir avante, adiante. Porque o grande, o gigante, estaria lá na frente para tentar nos inquidir, que seria a própria medicina. Então, eu precisava do apoio do grupo dos esteticistas. Então, a gente não entrou, de forma alguma, batendo nos esteticistas. Pelo contrário, entramos como aliados nos procedimentos que eles estavam já fazendo. E fomos a uma briga com quem? Óbvio, né? Com aquela classe da medicina estética que estava tentando ressurgir, mas que não surgiu. Em janeiro de 2010, saiu uma resposta totalmente negativa. Chegaram até para questões jurídicas. E no judiciário, deu realmente negativo para habilitação em medicina estética. Então, a medicina estética não surgiu. E foi onde a nossa habilitação teve a oportunidade de surgir. Porque foi exatamente em 2010 que eu participei de uma plenária defendendo a nossa atuação. Porque, por incrível que pareça, muitos do nosso conselho eram, muitos eram contra. O Leonel sabe disso. Muitos eram contra. Muitos colegas que hoje estão na biomedicina estética também foram contra. Muitos que hoje divulgam a biomedicina estética também foram contra. Porque achavam que ia denegrir a imagem do biomédico. Não podiam imaginar ou visualizar que essa área seria, em menos de 10 anos, a segunda ou a primeira área de preferência dos biomédicos estudantes, né? Dos graduandos em biomedicina. Então, esse foi o meu impulso para defender essa área e o meu objetivo, né? De fazer com que os números de candidatos de vagas, né? Pelos vestibulares de biomedicina aumentassem. Porque lá em 2006, estava lá embaixo. Então, além de montar a clínica, além de falar com o conselho, eu fiz um abaixo-assinado, eu postei no Orkut a ideia, foi onde levei uma arpaulada dos colegas biomédicos, mas mesmo assim insisti. Fiz várias viagens, e eu falei, bom, se eles não estão entendendo, se isso está incomodando, mas eles não estão entendendo, cabe a mim fazê-los entender, explicar o que que é. Então, eu fui explicar, né? Fiz muitas viagens, muitas palestras, e até que em 2010, eu defendi, na plenária do Conselho Federal, a nossa atuação. E gosto muito disso também, da Clarice Lispector, mas tenho medo do que é novo, e tenho medo de viver o que não entendo. Eu tinha medo, sim, de dar tudo errado, e de repente eu perdi até meu diploma de biomedicina. Imaginem vocês, meu pai sempre disse, olha, a tua herança é teu diploma, então use bem o seu diploma, porque o que você vai ter de herança minha é o seu diploma. Então, eu tinha que fazer com que meu diploma, com que a minha formação em biomedicina valesse muito a pena, né? Porque não teria outra chance. E foi aí que nasceu a Biomedicina Estética. Foi dia 10, 10 de 2010. Eu gosto de falar que foi a data dos 310, que nasceu a nova área da biomedicina, que foi votada em plenário do Conselho, no 12º Congresso Brasil de Biomedicina, e aí nós tivemos nosso sim. Eu falo que a data dos 310, igual o ano dos 3-8, 1888. O que que te lembra? Libertação dos escravos, né? Pois é, eu falo que a data dos 310 foi a libertação nossa, dos biomédicos. Quem concorda vai fazer sempre assim, hashtag 10102010. Estamos completando 10 anos de Biomedicina Estética, ano passado, completamos 10 anos de Biomedicina Estética, e infelizmente, por conta da pandemia, eu não consegui fazer o congresso que eu havia idealizado para 2010, para os 10 anos. Espero que a gente consiga ainda esse ano, porque eu queria um congresso presencial, e se não der, a gente vai fazer ele online, vocês ficarão sabendo. E a partir daí, o biomédico muda de cenário. Ele sai de trás das bancadas do laboratório, e ele vem para a área clínica, ele começa a atuar na área clínica, ele começa a fazer algo diferente do que ele foi treinado, do que ele foi conduzido durante a sua graduação, mas que tem total similaridade com o conhecimento adquirido na faculdade. Porque aqui na Biomedicina Estética, nós vamos falar também de fisiologia, de imunologia, vamos falar também de anatomia, citologia, histologia, todas essas disciplinas, dessas disciplinas básicas, e que estudamos a vida toda durante a graduação de Biomedicina, nós usamos muito, muito, muito aqui na Biomedicina Estética. Só que agora, com enfoque diferente, o enfoque nosso não é só diagnóstico, o enfoque, ao ver essas disciplinas, é o diagnóstico, é levantar o que está acontecendo com aquele paciente nas disfunções estéticas, e o tratamento, e a resolução daquela disfunção estética. E foi justamente isso que eu passei a fazer desde então. Quando eu comecei a explicar para os biomédicos a importância nossa nessa área, e por que podíamos ir para essa área, eu comecei a fazer o link entre Biomedicina e Estética. E hoje eu fico tão feliz, porque tantas coisas que eu estudei lá atrás, em 2007, 2008, 2009, 2010, até depois, 2011, 2012, para fundamentar a nossa atuação, e depois de 2010 ainda continuei fazendo isso, porque o nosso conselho precisava de fundamentações, hoje muitos profissionais que dão aulas de Biomedicina Estética, que dão curso de Biomedicina Estética, utilizam essas mesmas fundamentações. Então, eu sou muito feliz. Eu falo, olha que legal. Deu muito certo. E foi exatamente no dia 21 de fevereiro de 2011 que saiu oficialmente a nossa resolução. Então, a gente ainda pode comemorar neste 2021 os 10 anos de Biomedicina Estética, não é verdade? E aí, a gente começou a fazer muitas coisas dentro da estética. E lembrando, a Biomedicina foi a primeira área da saúde a entrar na estética da forma a qual da forma a qual entramos. Existia já a fisioterapia, como eu disse, sim, a fisioterapia ela foi habilitada em 2009. Só que a fisioterapia ela fazia o que? Procedimentos estéticos convencionais, similar ao do esteticista. Certo? E brigava muito ali direto com os esteticistas. Nós não. Nós entramos com procedimentos totalmente diferenciados, entramos com os injetáveis, com os pinos químicos, com a lesioterapia, com toda a parte de toxina botulínica, preenchimentos, enfim, tem muita coisa. se vocês forem, tem um site de repositório de palestra, tem muitas palestras minhas, inclusive a palestra do dia da plenária, é o SlideShare, se vocês derem um, aí no SlideShare, digitarem Biomedicina Sestica na Carolina Fuga, vocês vão ver essas palestras, vão ver lá. O que que eu me vaziei pra essa defesa? E como que estava, né? Porque lá, inclusive, outro dia eu tava olhando, tem uma tabela de eu comparando a toxina botulínica com a toxina tuberculínica, na qual nós usamos durante os exames laboratoriais pra fazer o teste PPD, e ali eu comparo, eu fiquei, olha que legal, isso eu fiz há 10 anos atrás. E o que que é a saúde estética nesse cenário todo? Bom, muitas profissões hoje estão na saúde estética, e nós biomédicos encabeçamos isso, formos, sim, somos o primeiro dessa, dessa, dessa gama de profissionais. Então, em 2011, a biomedicina teve a sua resolução, em 2017, a farmácia teve a sua resolução, em 2016, a enfermagem teve a sua resolução, em 2019, a odontologia teve a sua resolução. Então, nós somos os mais velhos dessa família, certo? Responsáveis, inclusive. E temos aí agora nossos irmãos, colegas, e os quais a gente considera e respeita muito, porque quanto maior for essa área da saúde estética, sejamos nós biomédicos, outros farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, e agora os biólogos entraram também na, nesta, nesta área, ficamos mais forte para lutarmos contra, vocês sabem, uma área que quer sempre tirar o que é nosso, sempre brigar conosco. A biologia entrou agora em 2020, foi, comecei no ano passado, e a fisioterapia, ela está, entrou com vários procedimentos mais avançados na área de laser terapia, só que nos injetáveis, eles ainda estão tentando definir uma resolução para os injetáveis. provavelmente a fisioterapia também entrará nos procedimentos, com os procedimentos injetáveis. E eu escrevi isso daqui lá em 2007, 2008, quando eu estava tentando definir saúde estética, que é um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas, dermatológicas, fisiológicas, inteiradas com a qualidade funcional do indivíduo. Então, o que é saúde estética? Às vezes alguém pode perguntar para você, está aqui, definido, escrevi isso, e uso isso há muito tempo, e hoje muitos, muitos sites e muitos colegas nossos também utilizam deste conceito. Saúde estética é um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas, dermatológicas, fisiológicas, inteiradas com a qualidade funcional do indivíduo. Está relacionada à fisiologia dos órgãos e tecidos, proporcionando uma condição biopsicossocial que atenda à individualidade, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de um órgão, sistema ou função. Isso é muito importante porque isso define a nossa atuação. A gente tem como objetivo preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade de um órgão e do maior órgão que nós temos, que é a pele. A pele é o maior órgão que nós temos e nós fazemos tudo sobre a pele, fazemos muitos procedimentos, tecido dérmico, adiposo, muscular, não é verdade? E devolver a esse sistema a sua função. E quando eu falo de biopsicossocial, é muito interessante porque tem tudo a ver com as disfunções estéticas. Vocês já devem ter visto isso com o Leonel, mas se não viram, acho que eu apresento daqui a pouquinho para vocês. mas ele sendo ex-aluno meu, tenho certeza que ele já deve ter passado alguma coisa disso para vocês. A saúde estética tem como principal objetivo levar a saúde aos indivíduos através da beleza, assim sendo um meio de melhorar suas condições de bem-estar físico, mental e social, proporcionando a prevenção de doenças e rejuvenescimento fisiológico, melhora da autoestima e hábitos de vida. Tudo isso resume a saúde estética, então fiquem atentos nos procedimentos estéticos que vocês estarão oferecendo aos pacientes de vocês, porque esses procedimentos eles têm que eles têm que estar de acordo com esta filosofia, com esta definição da saúde estética, porque saúde estética não é só aplicar procedimentos, é você devolver ao seu paciente além da autoestima a função daquele tecido, daquele órgão, daquela estrutura, daquela disfunção que você está atuando. Então devolver a ele isso é muito mais do que só realizar procedimentos. E eu gosto muito de uma frase que eu falo que procedimentos estéticos têm preço, mas devolver ao paciente sua autoestima não tem preço. E a gente faz isso através dos nossos procedimentos biomédicos, letterapia, laser terapia, carboxterapia, cosmetologia, microagulhamento, toxina botulínica, preenchimento, fios de sustentação, fios de PDO, entre outros, toxina botulínica, entre outros, intradermoterapia, tem muitos outros procedimentos. E vocês ainda podem ser RT de clínicas, podem trabalhar em empresas que trabalham com produtos estéticos e também podem fazer avaliações estéticas, certamente. Aquele paciente que você vai atender, você avalia ele antes de atendê-lo. Então você não está lá só para fazer o procedimento, você pode pegar o paciente do início, desde a sua avaliação, determinação da disfunção estética, preparo deste paciente, indicação do que vai ser feito, estratégia que vai ser utilizada com este paciente, a realização do procedimento, e o acompanhamento da satisfação deste procedimento que você realizou. Então você faz tudo com o seu paciente, do começo, meio e fim, com o seu paciente. E aí você começa a ter resultados que é principalmente esse, devolver à mulher o orgulho de ser bonita. Tirar as rugas, tirar os preenchidos, aquilo que faz ela se sentir envelhecida, aquilo que faz ela ter uma autoestima menor, olha essa paciente, esse caso, só com duas sessões de laser, eu consegui renovar a pele dela sem toxina, sem preenchimento. Então é saber usar todos esses procedimentos para chegar no resultado que o seu paciente deseja, para chegar no resultado daquela disfunção estética que ele reclamou para você, ah, não gosto das minhas estrias, ah, não gosto da minha gordurinha localizada, não gosto das minhas rugas, o que eu posso fazer para minimizar, amenizar e ajudar esse paciente a recuperar, além daquele tecido, a autoestima dele? Porque no fundo, o que interessa para o paciente não é só o resultado estético, é o quanto ele está se sentindo bem com aquele resultado estético. Vocês devem ter visto recentemente aí na mídia mulheres reclamando de um procedimento estético que fez com uma dentista porque ficou toda deformada, dentista usou PMMA e não a célula urônica e elas ficaram totalmente insatisfeitas. O que gerou aquela insatisfação? Foi o produto e o resultado? Talvez o resultado, talvez o produto, mas o mais, do meu ver, o que gerou aquela insatisfação não foi nem o tipo de produto, nem o tipo de técnica feita, nem o tipo de resultado obtido, mas foi realmente as pacientes não se sentirem bem com o resultado, não se sentirem felizes, porque você vê cada resultado horrível e o paciente se sente feliz e está bem e não reclama, você fala, nossa, olha aquele paciente, está horrível, nossa, onde que fez aquela boca? Porque o paciente está se amando, está feliz. Então, o que levou essas pacientes a reclamarem e chegaram onde chegaram é que elas não se sentiram felizes com aquele resultado. Não é que o resultado ficou bom ou ruim, a gente nem pode avaliar, porque a gente nem sabe como que esses resultados estão, mas é a insatisfação delas e a obrigação nossa, enquanto profissionais da saúde estética, biomédicos estéticos, é deixar o paciente satisfeito em relação ao que você está fazendo e oferecendo para ele. Então, é saber entender o que o paciente busca, o que ele realmente quer e o que você realmente está fazendo. Por quê? Se você, ah, eu acho que o paciente quer isso, porque eu acho que uma boca muito volumosa é bonita e o paciente não quer nada disso, ela só quer tirar os códigos de barra e você vai lá e põe um bocão, a boca pode ficar linda, mas a paciente, ela vai reclamar, ela não vai gostar do resultado. Então, busquem sempre entender o nosso paciente. O que você realmente pode oferecer a esse paciente que vai resolver o que ele busca, o que ele quer como resultado, que ele vai se olhar no espelho e vai ficar feliz, porque essa, para mim, é a maior prova de resultado. Não é foto de antes e depois, não é paciente, eu achar que ficou bonito, que ficou bom, eu aplicar a melhor técnica, para mim, a maior prova é o paciente que fala, nossa, estou me amando, eu estou super feliz. Essa paciente recebeu, fez toxina botulínica com o Puga Code, WV45, e teve resultados desta natureza. Paciente jovem, o que seria essa lipo sem corte ali que tu colocou antes? Aqui? Bom, a lipo sem cirurgia, eu vou falar um pouquinho então, a lipo sem cirurgia foi um procedimento que eu comecei lá em 2006, 2007, na Corporal, em Sertãozinho, e venho trazendo, e hoje eu já mudei um pouquinho, esse caso foi feito com Raifu, e laser, e foi feito também com carboxterapia, mas assim, outros casos, aí hoje eu já mudei um pouquinho a minha técnica, já não uso mais o Raifu, eu uso outras metodologias, mas esse caso foi o Raifu, vocês têm Raifu, vocês vão conhecer, ou se não conhecem, é um aparelho muito acessível hoje em dia, e ele pode ser associado, por exemplo, com entrada da hemoterapia, com carboxterapia, com drenagem linfástica, com outros equipamentos, e ele traz essa redução. A tecnologia Raifu começou lá na Europa, na década, é, na meados de 2000, 2003, 2002, para fazer redução de gordura localizada em pacientes diabéticos que não podiam fazer lipoaspiração. Então, através de um equipamento, a gente quebra os adipócitos, esses adipócitos, eles vão ser eliminados, na verdade, vão ser metabolizados, não vamos falar que vão ser eliminados na urina, pelo amor de Deus, vão ser metabolizados, então, todo o ácido graxo, quando quebra o adipócito, o ácido graxo, ele vai ser metabolizado lá no fígado, e os, e todos os outros componentes, né, o ácido graxo, é metabolizado, mas, os ATPs, toda aquela gordura vai ser usada também como ATP nos músculos para poder trazer energia, então, a gente associava a líquido sem cirurgia com exercício físico para obter resultados assim, então, a gente tinha todo um processo, né, então, o glicerol ia lá para o ciclo de Krebs, ia lá para o metabolismo, para ele poder ser quebrado em ATP, em energia, então, a gente conseguia resultados surpreendentes associando uma dieta restritiva nos três primeiros dias pós procedimentos apenas, depois o paciente comia à vontade, e os aparelhos de plenagem, esse aparelho, na verdade, venagem, e nesse caso, a caboxerapia, então, a gente tem resultados excelentes. Hoje, dá para se fazer a líquido sem cirurgia? Dá, hoje nós conhecemos muito mais do que em 2006, 2007 conhecíamos, então, a gente faz a líquido sem cirurgia com enzimas, que é a líquido enzimática, a gente faz a líquido sem cirurgia com este equipamento e outros equipamentos que você pode estar utilizando, então, você consegue, porque a gente aprendeu a ter um entendimento sobre essa via de quebra de gordura, essa via de quebra de adipócitos, a gente começou a reduzir o número de adipócitos na camada, no tecido, no tecido do paciente, nessa região, por exemplo, que foi onde foi aplicado o procedimento, e esses adipócitos, como que acontecia? Até nessa época, o pessoal fala, sai na urina, óbvio que não sai na urina, mas o que sai na urina? Vai sair na urina o quê? Tudo aquilo que foi metabolizado, tudo aquilo que foi, passou pelo fígado, foi metabolizado, pode ser até que saia, mas o mais importante é que a gente aprendeu que essa via de quebra ou estímulo de quebra de adipócitos, estímulo dessa via lipolítica, a gente consegue gerar mais energia, consumir o que foi quebrado ali e afinar o tecido adiposo do paciente, então, não é só com o equipamento, mas também com as enzimas e com outras com outras tecnologias. O mais importante, não sei quem me perguntou, mas o mais importante é que a gente aprendeu muito com esse método, que lá em 2006 chegou no Brasil e ele foi desenvolvido na França, e lá na França ele estava já sendo usado para pacientes diabéticos que queriam fazer uma lipospração e não podiam, e através desse aparelho eles conseguiam diminuir bastante o tecido adiposo do paciente. E a gente estudando, a gente foi ver que o que acontecia e o que acontecia pode acontecer com qualquer outro estímulo. O estímulo muda, mas o processo, o procedimento, tudo que acontece ali acaba sendo a mesma coisa, a gente só vai mudar o estímulo hoje em dia. O RAIFU seria tipo uma lipocavitação, alguma coisa assim? Isso, é uma lipocavitação, o RAIFU ele é um ultrassom focalizado, alguns tem laser e outros não e ele é bem focalizado. Então pensa, não sei se vocês já viram o ultrassom, o ultrassom ele tem uma energia dissipada, tanto que você tem que ficar movimentando o cabeçote do ultrassom, não é verdade? Você não pode deixar ele parado. O RAIFU não, o RAIFU você trabalha com ele parado, porque ele é uma uma onda, uma onda, seria isso, uma energia que ela foca, ele é focalizado, ela vem pontual. e ele quebra os adipócitos, ele faz uma vibração tão grande, na verdade, como que ele quebra esse adipócito? Ele faz uma vibração tão grande naquele tecido que o adipócito se rompe, começa a ter vários vacúolos na membrana do adipócito e ele acaba se desestabilizando e rompendo. e todo aquele conteúdo que tem dentro do adipócio é liberado no tecido. Quando é liberado no tecido, o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer toda a degradação, vem lá, nossos, né, faxineiros, nossos limpadores, começam a fazer toda a degradação e mandar cada componente para o seu lugar. Glicerol vai lá para o músculo para poder sofrer, né, toda a parte, a via da formação de ATP, isso, e os ácidos graxos, desculpa, o ácido graxo vai para o músculo, o glicerol vai para o fígado, confundi aqui as coisas, o ácido graxo vai para o músculo, o glicerol vai para o fígado ser metabolizado, então, e o ácido graxo vai entrar como? Como fonte de energia. Então, assim, é todo um metabolismo que vai começar a acontecer ali para reduzir. Então, nas próximas horas, após qualquer procedimento lipolítico, se o paciente ficar com uma restrição alimentar nas primeiras quatro, nas 24 horas posterior, três dias posterior, óbvio, com orientação do nutricionista, tá, gente? Eu sempre fiz com orientação do nutricionista. O que que acontece? Esse tecido que sofreu essa agressão, ele não volta a constituir mais células ali, e aquelas células que ficaram, elas não engordam, elas ficam ali, né? E não vai começar a ter mais células, ela vai, então começa a diminuir. E resultados, deixa eu até te mostrar nessa outra foto que tá até melhor de um paciente, resultados muito melhores às vezes que uma lipospiração, que tem todo pós-operatório, que tem toda uma, um edema, que às vezes nesse processo de pós-operatório e edema, o paciente não consegue fechar a boca e reengorda novamente, pode acontecer. Com a liposensirurgia, se você tiver um paciente bem disciplinado e você for bem disciplinada, você consegue ter um resultado assim muito, muito, muito melhor. Este paciente, por exemplo, ele reduziu cerca de 12 centímetros da circunferência abdominal, né? Então assim, ele reduziu bastante, 6 centímetros a 5 centímetros acima e mais 7 centímetros na região inferior do umbigo, seria mais ou menos 5 centímetros abaixo do umbigo. ele perdeu cerca de nem 100 quilos aqui, se tem quilos, 6 quilos na verdade, só que, 4 quilos ele perdeu, só que em 90 dias ele teve uma evolução fantástica, coisa que ele não teria 90 dias após de uma liposfiração e sem sofrimento, tá gente? Que é melhor ainda, sem sofrimento, porque era um paciente que já malhava, já fazia uma dietinha de vez em quando e não perdia essa barriguinha. Quando a gente fez o procedimento, ele teve essa redução. Então foi, é bem interessante. Eu gosto de utilizar a criofrequência, o que que tu acha melhor, a criofrequência ou o Raifu? Então, hoje em dia, a criofrequência ela é muito boa, tudo vai depender, acredito que do tecido do teu paciente, o tipo de gordura e o tecido, né, e se tem flacidez, não tem flacidez, o tecido, ele tá, qual é o tamanho da prega, entendeu? Acho que tudo isso vai influenciar, porque acho que a criofrequência, né, diferente da criolipólise, a criofrequência, ela também tem uma determinância em relação à prega. Se for uma prega muito grande, talvez, não sei se ela vai dar um resultado tão bom, agora se tem uma flacidez associada, talvez a criofrequência seja melhor do que o raifu, porque o raifu, ele não trata, não faz nada em relação à flacidez. E a criofrequência, ela já ajuda um pouquinho também a questão da pregação. Então depende muito da região. Eu gosto muito dos estímulos da eletoterapia, gosto bastante, e de associar aos injetáveis e a outros procedimentos. Então, de verdade, depende muito da tua experiência, do aparelho que você tem e do teu paciente e do tecido que você vai aplicar. Mas os dois são ótimos, excelentes, tá? Tem experiência positiva tanto com um quanto com o outro. Então, é saber usar, sabe aquela questão de você avaliar o teu paciente, o que você tem aqui? Por isso que protocolos fechados, sempre fazendo o mesmo protocolo pra todo mundo, não dá certo. Pra mim, o protocolo tem que ser individualizado, de acordo pra cada paciente, pra cada situação, porque cada um é diferente, tem um estímulo diferente, tem uma resposta diferente, tem um tecido, então assim, é muito individual. Mas se você só tem a criofrequência, por exemplo, você pode usá-la em diversos pacientes, mas em tempos diferentes, com planejamentos diferentes, com associações diferentes, entende? Porque daí você consegue fazer algo individualizado, não tendo que comprar um monte de aparelho, porque é caro, mas, variando os outros estímulos que você vai associar. Então, você pode associar enzimas, pode variar os tipos de enzimas, você pode associar com algum outro procedimento, por exemplo, uma carbox, enfim, é muito complexo, viu gente? Parece que é simples, não é? A gente tem que ter um olhar, eu falo assim, toda vez que eu olho um paciente, eu tenho que olhar ele como se eu estivesse olhando aquele exame que chegou pra mim. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente agora? Né? Então, eu vou pegar aquele paciente, não como um tubo, como uma pessoa mesmo, individualizada, e vou o quê? Vou começar a descobrir o que dá certo com ele, né? De tudo aquilo que eu já tenho, que eu já faço, com embasamento científico, com literatura, com o que eu aprendi, o que é legal, o que está dando resposta, e estar sempre avaliando a resposta do paciente, porque os pacientes, eles respondem muito diferente uns dos outros. O que vai dar certo pra Maria, pode não dar certo pra João, pode não dar certo pra Pedro, e assim vai. Então, vocês têm que ter um olhar muito clínico e muito pesquisador com o seu paciente. E eu acho que a biomedicina, ela faz isso com a gente, pelo menos comigo, me deixou com um olhar muito, assim, de pesquisa, de olhar clínico no paciente, então eu fico sempre avaliando. Por que que isso não deu certo? Nossa, por que que esse paciente reagiu assim? Nossa, por que esse paciente teve um metip, por exemplo? Apliquei, sei lá, a quarta vez que eu venho fazer, por exemplo, um procedimento comigo e teve aqui uma reação tardia. Nunca teve outra vez, o que tá acontecendo com ela? Vamos investigar? E aí entra uma outra área que eu tô amando, que é integrativa, que é integrativa, eu consigo investigar ainda melhor. Aí, às vezes, é problema de intestino, olha só, que tá influenciando nas minhas reações adversas, acredita? Às vezes, é questões emocionais que estão relacionadas agora a uma etipe tardia, tipo assim, né? O paciente nunca teve nada, tá lá há quase seis meses com o preenchidor e de repente começa a ter uma reação? O que que tá acontecendo? Então, tudo isso, eu acho interessante a gente ter um olhar biomédico, vou falar bem assim, bem aquele olhar pesquisador, pra você poder não ficar só, ai, foi uma contaminação, ficar com aquela coisa meio fechada, não, comece a buscar outras respostas, comece a ler mais, a ver outras referências e trazer pra tua realidade, porque não é tudo exato, tá? A gente não tá numa área exata, numa área que um mais um vai ser dois, aqui, um mais um pode ser dez, oito, sete, não é uma área exata, não, aqui muitas coisas podem acontecer de acordo com o teu paciente, né? De acordo com a tua amostra, lembra do laboratório, vocês ainda talvez não viram, mas a gente vai fazer um hemograma, mas o resultado nunca vai ser o mesmo, cada um vai ter o seu resultado, e aí, tudo bem, porque cada amostra é uma amostra, é de um paciente, é de uma pessoa, não vou esperar, eu tenho ali as referências, eu tenho um padrão a seguir, mas não quer dizer que todo mundo vai ter aquele padrão, e quando sai fora do padrão, o que eu tenho que fazer, o que indica, o que quer dizer, entendeu? Então é isso que eu acho que me ajudou a pensar, assim, diferente do que as pessoas pensavam lá em 2005, 2006, em relação à estética, e a criar a biomedicina estética de uma forma tão rica como é a biomedicina estética hoje, e hoje nós temos, assim, cabeças maravilhosas, pessoas que, assim, afundaram mesmo na biomedicina estética no sentido de estudar muito, de querer saber mais, muitos doutores, pesquisadores, e isso fez muito bem, porque fez a estética crescer, a entrada da biomedicina na estética, puxou a estética daquele patamar que estava muito, né, não científico, para uma estética mais científica, e eu falo tudo isso porque a biomedicina entrou na estética com um olhar científico. Essa paciente aqui, parece que não precisava, parecia que não precisava de nada, não é? Jovem, mas olha como a boca dela melhorou após um preenchimento, olha como o rosto dela afinou somente com preenchimento, sem qualquer procedimento cirúrgico, sem bichectomia, sem nada, tá um pouco maquiada, tá, mas olha só, a sobrancelha, o malar, a região mais funda, a região zigomática mais aparente, a região malar um pouco mais profunda, tudo isso só com harmonização, só com preenchedores e toxina, mais nada. Então, olha o que é possível a gente fazer, né, então, show. A gente pode fazer rejuvenescimento de orelha, rejuvenescimento facial, essa paciente também só toxina e preenchimento, olha só como clareou, como melhorou, como revitalizou, como rejuvenesceu a paciente. Então, é isso que eu busco, por exemplo, quando eu quero ajudar essa paciente que chegou no meu consultório e falando, olha, eu quero me sentir mais jovem, vai ter casamento do meu filho e eu quero estar bonita pra eu levá-lo ao altar. E aí? Eu tinha apenas quatro meses, que ela chegou lá com quatro meses pro casamento, e aí? Porque as pessoas são assim, tá? Elas chegam lá, e aí é semana que vem, é o mês que vem, me ajuda. E aí você tem que ajudar, ainda que ela só foi um pouquinho antes. Após uma sessão, olha como que ela ficou bem. Depois a gente entrou com peelings, com algumas outras coisas, pra poder acompanhar até o casamento, pra ela estar melhor ainda, mas olha só como já melhorou. E o que me deixou mais feliz foi que ela olhou no espelho e falou, nossa, olha como eu melhorei. Esse paciente também, após a aplicação de toxina botulínica, também, né, eu desenvolvi uma metodologia, talvez eu fale bem rapidamente pra vocês, que é o Pulga Code. Dentro do Pulga Code a gente tem o WV45. Pulga Code é uma harmonização facial completa, com preenchidores, fios e toxina botulínica, e dentro disso eu desenvolvi uma metodologia, tanto de ensino, quanto de aplicação, que é o WV45, que é a aplicação dos pontos principais e importantes do terço superior. E os pacientes, até mesmo pacientes jovens, com essa característica de contração muscular super hipertônico, super expressivo, hipercinético, tem resultados assim. Né? E fica totalmente satisfeito e feliz, né? E fica ainda com aquele, fica com aquele ar masculino mesmo. Erros podem acontecer, ah, deixa eu mostrar essa aqui, passei muito rápido. Essa daqui é uma paciente de um rejuvenescimento 4D, também é um protocolo que eu fiz lá atrás, eu já nem uso mais esse nome, mas eu gosto muito, né? Eu já mudei, já tá dentro do Pulga Code, esse 4D tá dentro do Pulga Code, e ela fez justamente toxina, preenchimento, fios, lasers, uma sequência de procedimentos, e olha só como ela rejuvenesceu. Essa paciente tem 40, nessa época, né? Ela estava com 42 anos, acreditem? Então, coloca aí no chat se acredita ou não, se sim ou não, porque não aparenta, né? Eu sei que nas outras palestras o pessoal fala, ah, tem 60, 65, 50, não, só tinha 42 anos. Mas ela precisava do quê? De tirar essas marcas, melhorar essa pele, pra aparentar a idade que ela tem, porque agora, na foto do depois, olha como ela está aparentando realmente ter os seus 42 anos, não é verdade? E o que eu fiz? Preenchimento de boca, região zigomática, toxina botulínica no terço superior, fiz peelings, fiz CO2, fiz algum outro laser, acho que foi luz pulsada, enfim, dei um trato nela, né? Foram três meses de tratamento pra ela poder ficar neste resultado. Ficou super feliz, tanto que maquiou, passou batom, voltou na clínica toda feliz, né? E é isso que deixa a gente satisfeito. Deixa eu ver aqui que tá com o legzinho aqui. Vou falar dessa. Essa também, paciente de 72 anos, a foto aqui do antes, depois só de toxina, só com toxina botulínica. Olha como a pele dela melhorou, olha as ruguinhas, os pés de galinha, né? Essas rugas periorculares, periorbitais, essas rugas frontais, olha como elas diminuíram apenas com toxina botulínica. E erros podem acontecer, problemas podem acontecer, e quando acontece? E aí, né? A partir do momento que você adquire o direito de fazer estética, você adquire também o dever, a responsabilidade. Então, o que nós biomédicos ganhamos como direito em biomedicina estética, nós ganhamos também como dever e responsabilidade. Temos, sim, que sermos responsáveis com nossos pacientes e evitar que coisas assim aconteçam. E agora, se acontecer algo assim, o que você vai fazer? Lirar para o professor Leonel, socorro, pelo amor de Deus, né? Bom, primeiro, para não acontecer erros com toxina, para não acontecer erros assim com preenchedores, como necroses de nariz, orelha, boca, e várias outras áreas, né? E você ficar lá desesperado com algo assim. Foi que eu me preocupei muito e desenvolvi o Puga Code, desenvolvi a minha metodologia, que graças a Deus, hoje é considerada a metodologia mais segura, falando por mim e por milhares de alunos que já fizeram cursos comigo e já fizeram cursos em outros lugares também e falam, Ana, tua metodologia é muito segura. Já ouvi isso de boca de várias cirurgiões plásticas que fizeram curso comigo e foram justamente para conhecer minha metodologia e falaram, nossa, que legal, super seguro. E hoje está como um curso online o Puga Code, um curso híbrido e ele é um curso de extensão universitária também, então para quem é aluno graduando, pode fazer o curso Puga Code, tem validade para complementação de carga horária complementar de vocês, para utilização na carga horária complementar da faculdade, porque nós somos uma faculdade, temos MEC, que nosso certificado é reconhecido como curso de extensão, então vocês podem fazer também e de verdade é uma forma leve, fácil, bem didática de ensinar e de aprender a aplicação de toxina motulínica, não só a marcação, mas a aplicação de toxina motulínica também, né, quem quiser conhecer mais sobre o curso, tem um QR Code, é isso, eu fotografo o QR Code, faço um print para depois vocês entrarem e vocês verem, a gente tem plataforma online, as aulas estão todas administradas por mim, tá, e está disponível, segunda-feira eu estarei em São Paulo, segunda e terça-feira administrando a prática deste curso, porque tem, ele é híbrido também, então, para quem já é graduado, que pode fazer a aplicação, ou que já é pós-graduado, ele participa da parte híbrida também, eu não posso falar muito porque é, sabe, filho, a gente fica falando muito bem de filho, fala, nossa, essa mãe é coruja, né, acho que eu sou coruja com esse curso também, porque ele ficou muito didático, né, desde quando eu já ensinava ele no presencial, agora no EAD ficou melhor ainda, e quando você se depara com esses problemas, e eu estava falando do curso justamente porque, quando eu desenvolvi essas metodologias, foi justamente para diminuir a incidência de erros de nós biomédicos com esses procedimentos, até porque, se começássemos a errar muito, nossa habilitação poderia, né, virar nada, então eu precisava garantir a consolidação da área, e eu resolvi garantir investindo o meu tempo, investindo o que eu faço, o que eu gosto de fazer, ensinar, desenvolvendo metodologias, técnicas, e trabalhando buscando segurança. Então eu gosto sempre de perguntar, né, quando a gente fala principalmente desse sonho de ir para a biomedicina estética, a gente se depara com esse monte de procedimentos que dá para fazer, e aí se depara com algumas complicações que podem acontecer, eu pergunto, né, qual é o teu sonho? Então pense muito bem, você quer ir para a estética? O que você quer fazer nessa área da biomedicina estética? O que você pensa em fazer nessa área da biomedicina estética? O que a tua alma criativa grita dentro de você em relação ao teu futuro como biomédica estética? Todos nós temos uma missão, e qual é a sua missão? Eu sei que a missão mais importante nossa é viver. Eu falo, minha missão, depois dessa quarentena, então, eu até estou reescrevendo a minha missão de vida. A minha missão de vida é viver. Viver e fazer o máximo que eu posso para ajudar as pessoas a encontrar, né, o seu destino, a sua missão, a sua, né, aquilo que ela veio realmente, que ela realmente quer fazer da sua vida. Mas o mais importante mesmo eu acho que é a gente viver e viver feliz. viver feliz com uma profissão que a gente ama, como é no caso da biomedicina estética, eu acho que não tem coisa melhor. Ser um nível útil ao agradável. Fazer o que você gosta, que te dá prazer e que te deixa feliz e ainda ganhar muito bem por isso, né, porque eu acho que a gente tem, a gente também tem que lembrar que a gente tem uma necessidade, né, de termos as coisas, de viajarmos, apesar desse impedimento todo, né, de ter o melhor pra nossa família e pra gente, pra gente poder se sentir seguro. Então, eu sempre gosto de falar também, não trabalhe por dinheiro, senão terás uma vida miserável. Trabalhe por amor e terás uma vida abundante. Então, quando eu descobri a biomedicina estética, né, criei tudo isso e me encontrei, fiquei muito feliz, trabalhar pra mim não é mais trabalho. São momentos de prazer, são momentos felizes, onde eu consigo realmente desenvolver aquilo que eu considero que é viver pra mim, né, de uma forma leve, feliz, saudável e bem, né, e como diz lá no Pequeno Príncipe, eis o meu segredo, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Acho que é bem por aí mesmo. Quando você sente, você começa a gostar, quando você sente, você começa a gostar daquilo que você está fazendo, você faz com tanta paixão, com tanto amor, que o negócio flui. Por isso que eu comecei a estudar mais, né, sobre essa, dentro dessa área da estética, que eu já, é uma área que eu já sou apaixonada, comecei a estudar outras áreas que pudessem agregar a biomedicina estética. Foi onde eu conheci há muitos anos atrás a usonoterapia, e já venho trabalhando com a usonoterapia, já tenho um bom tempo, um bom tempo, não só eu como profissional, mas a minha instituição, mas as minhas clínicas, o pessoal que trabalha comigo, a gente já vem desenvolvendo um trabalho de consolidação da usonoterapia, e depois de idas e vindas no conselho, a usonoterapia foi aprovada no ano passado, se eu não me engano, para a biomedicina também. Então, biomédicos podem trabalhar com usonoterapia, e mesmo você que é graduando, se você quiser fazer um curso de usonoterapia, começar a conhecer a usonoterapia como graduando, você pode, porque a usonoterapia, ela não é uma área regulamentada. O que é isso? Depois que eu sou profissional, que eu sou biomédica, para eu atuar com usonoterapia como biomédica, eu tenho que ser biomédica e usonoterapeuta, eu tenho que fazer, pegar minha habilitação em usonoterapia, assim como para estética, hoje todo biomédico formado, ele tem que pegar a habilitação dele para estética, porém, se você é graduando e você quer trabalhar como esteticista, com os procedimentos estéticos convencionais, você pode, nada te impede, desde que você tenha um curso de estética, você pode, como deve ter colegas na classe, na sala de aula. Mesma coisa, se você quer fazer um curso de usonoterapia, trabalhar com usonoterapia como usonoterapeuta, mesmo antes de se formar, você pode, nada te impede, nenhum conselho, nem nada te impede, desde que você tenha um curso de formação em usonoterapia. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo, fiquem atentos, porque a gente tem os cursos de formação de usonoterapia para os profissionais da saúde, para farmacêutico, enfermeiro, biomédico, temos sim, fisioterapeutas, mas a usonoterapia, ela também, ela pode ser feita por terapeutas diversos, porque ela faz parte das práticas integrativas, e as práticas integrativas, ela pode ser realizada também por terapeutas, não apenas por profissionais da saúde. Nós temos também este curso, tá, para formação, estamos com o curso online, super acessível, uma plataforma super acessível também, e principalmente, a gente tem, assim, tudo gravado, com melhor qualidade, você vê tudo ali muito próximo do que o professor está fazendo, onde ele está aplicando, você pode dar play, parar, dar pause, e tipo, né, conseguir entender muito bem, eu estou gostando bastante. tem também a terapia neural, então, falando agora um pouquinho das novidades, né, que a gente tem dentro da área da estética, até o doutor, o professor Leonel falou sobre uma nova normativa que saiu lá do conselho, daqui a pouquinho eu falo para vocês, mas de novidade na área da estética, eu vejo como novidade. Sempre vai sair laser novo, sempre vai sair peelings novos, sempre vai sair métodos novos disso, daquilo, preenchedores novos, sempre vai sair coisas novas em relação a isso, a estética, esse mundo da estética. É um eletrocautério, é um outro equipamento, é uma crio assim, uma crio de outro jeito, sempre vai ter uma nova, a gente é uma área, cada seis meses, esse mercado recicla muito rápido, mas o que eu vejo como novidade e aproveitamento útil para nós biomédicos, dentro dessa área da saúde estética, da biomedicina estética, é realmente trazer, como associação, nos procedimentos integrativos dentro da estética. Eu acho isso, assim, um salto e um avanço muito grande para nós, dentro dos consultórios das clínicas estéticas, porque quando eu lido com a integrativa, juntamente com a estética, eu lido com uma parte que a estética não é capaz de lidar, que é aquela parte total do paciente, quem é o meu paciente, como está o intestino do meu paciente, como está a hidratação do meu paciente, como está o sono do meu paciente, como estão as emoções do meu paciente, porque tudo isso daqui interfere no meu tratamento aqui. Não é algo simples, não é algo que o tratamento se distria, só a estria e pronto, só a celulite e pronto, mas e a nutrição, como está? Ah, está nutrindo bem, ela come super bem, mas a absorção, está legal? Então, assim, na integrativa, comecei a ver o meu paciente de uma forma mais integral, mais integrativa, de ser, não somente estética. Então, eu consegui juntar. Então, para mim, o maior avanço que eu quero, que eu trago, que eu faço e que eu quero difundir dentro da nossa Biomedicine SET é a associação integrativa com a estética, no sentido de eu ser um profissional biomédico estética e um profissional biomédico integrativo. Eu ser os dois e, ao mesmo tempo, agir aqui ou ali de uma forma integrada, como a própria palavra diz, mas associada e desassociada. Meia hora, se você é só integrativo, eu só estética, mais hora eu vou ter que ser os dois. E, assim, isso também abre uma nova possibilidade de mercado para nós biomédicos, de ser um profissional um pouco mais diferenciado do que a gente já via no mercado, até mesmo dentro da saúde estética. Então, pense nisso. E dentro da saúde integrativa, a gente tem também a terapia neural. Terapia neural é um tratamento que faz parte das práticas integrativas, pouco difundido no Brasil, mas muito conhecida na Alemanha, na Europa, na Argentina, em outros países. E que ela vai trabalhar principalmente com o sistema nervoso autossômico. Então, ela trabalha nessa questão do autossômico de uma forma tão interessante que consegue destravar uma coluna com um pontinho da terapia neural. Olha que interessante. Eu não vou falar muita coisa para vocês, não. Tem que conhecer, tem que assistir. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, no meu canal do YouTube, falo de todas essas terapias. Tem lá da terapia neural, tem lá da ozonoterapia. Então, vão lá para o meu canal do YouTube. Façam uma maratona lá. Assistam. Tem sobre o Puga Coach. Tem muita coisa lá para vocês assistirem. Dê uma... Sigam. Dê uma assistida sobre esses assuntos. Entendam um pouquinho e veja que tipo de profissional que você quer ser quando você terminar a tua faculdade e optar e ir para essa área clínica. Porque hoje tem muitas opções. Coisa que na minha época de graduanda não tinha não. Tinha muita gente. Era análises clínicas, talvez hemoterapia. É porque eu passei numa especialização aqui na USP, no Hemocentro de Grão Preto. Por isso que eu fui para essa área. Mas não era reconhecida naquela época ainda. E talvez, não sei lá, alguma coisa voltada à perícia, mas não tinha nada muito definido. Hoje, olha quantas possibilidades. Você, biomédico, tem 36 habilitações, possíveis habilitações e muito mais. Então, e logo, logo a gente vai ter também lançado mais um tempinho o curso de Fisiologia do Exercício. Que também é uma habilitação muito interessante de você fazer. Então, dentro da saúde integrativa a gente tentou esses e muitos outros procedimentos. Eu falei os três principais que faz parte da saúde integrativa. E vocês que são graduandos podem fazer uma fotografia deste QR Code. Por quê? Vai cair direto na página da extensão universitária. E lá explica o que é extensão universitária, como você pode fazer extensão universitária com a gente e complementar as suas atividades complementares da tua graduação, né? Concluir as atividades complementares. O que você pode fazer dentro dessa extensão universitária? Enfim. E você, inclusive, se quiser fazer alguma prática, alguma coisa, aí no Rio Grande do Sul nós temos uma idade em Porto Alegre. Agora eu quero que vocês escrevam aqui no chat. Qual é o seu sonho dentro de tudo isso? Como graduandos de medicina. Qual é o seu sonho com biomédica? Ou com biomédico, né? Não são só mulheres, tem homens também. Qual é o seu sonho com biomédica, com biomédico? Escrevam aqui no chat. Eu não posso assistir, ler ainda, mas vão escrevendo que depois eu vou ler, né? Quero ver a integração de vocês. Meu sonho foi a biomedicina estética. Foi? Não. É. De que ele começou lá atrás e continua sendo. Biomedicina estética. Agora a biomedicina integrativa também. E a sua missão? Você sabe qual é a sua missão de vida? Bom, é viver. A primeira missão é viver. Mas viver como? Viver pra quê? Viver onde? Viver de que jeito? Viver por viver não é interessante, não é? Então a minha missão de vida é realizar os meus sonhos e o de muitas outras pessoas naquilo que eu puder ajudá-las. Naquilo que eu puder orientá-las. Então eu tô sempre... Eu gosto muito de... Embora eu não tenha muito tempo, mas eu gosto muito de estar orientando, indicando, ajudando nas dúvidas quando essas pessoas que querem fazer algo de diferente me procuram, me buscam. Então eu gosto muito dessa frase também de Mahatma Gandhi que fala quem não vive para servir não serve para viver. Acho que é bem isso mesmo. Eu tô sempre ajudando, servindo, porque eu quero que as pessoas... Quero ser útil e quero me sentir útil no que eu faço, no que eu acredito e no que eu busco como ideal de vida pra mim. E Deus é amor, né, gente? Ame sempre o que você faz. Não tenha medo de tentar, de errar, de seguir em frente. Mesmo quando tudo e todos falam não. pois se tem algo que eu aprendi nessa minha jornada dentro da biomedicina estética foi isso. É isso, que não vale a pena a gente deixar um sonho pra trás, a gente deixar algo pra trás se a gente deseja tanto que aquilo aconteça. A gente precisa ser persistente. Olha que eu sou persistente. Sou muito persistente. Queria indicar pra vocês este filme, A Beleza Invisível. Vocês vão por lá no Google, no meu canal também tem. A Beleza Invisível, vocês colocam lá por Ana Carolina Puga. E vocês vão assistir um filminho meu de 15 minutos, acho que dá 10, 15 minutos, alguma coisa assim, que eu falo sobre tudo isso. Sobre a importância da gente se encontrar e saber o que a gente quer. E seguir o nosso propósito. Sem desvio. Você determina uma rota, é aquela rota. Siga. Não se desvie por nada. Porque você vai alcançar o que você quer seguindo a sua trilha, seguindo a tua rota. Sempre, sempre vamos ter aqueles que vão te puxar um pouquinho, que vai nos puxar um pouquinho pra cá, que vai nos puxar um pouquinho pra lá, que vai falar que não vai dar certo, que vai querer colocar empecilho no que você tá querendo, nos seus sonhos. Mas você vai deixar, é a sua vida. Sua vida é uma só. Não existe outra vida. até que alguém desça aqui e fale, olha, existem sim várias outras vidas. Quem que desceu e falou, olha, existem várias outras vidas. Não tô falando de religião, gente, tô falando de fatos. Então assim, vivam essa. A gente não sabe nem isso aqui. Às vezes a gente tá no céu, às vezes a gente tá vivendo no paraíso, a gente nem sabe. Então vamos viver essa vida da nossa melhor forma. Porque é assim que eu acordo todos os dias. Eu quero viver a minha vida da melhor forma. passo estresse, passo, às vezes fico nervosa, estressada. Lógico, mas aí eu falo, caramba, será que vale a pena? O quanto isso vale a pena? Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, ainda mais agora, com toda essa pandemia que a gente está vivendo. Tantas coisas mudaram, na verdade. Eu poderia estar aí ao vivo com vocês, em carne e osso, e aí, palestrando presencialmente aí. Mas olha só, tudo isso não é possível hoje. A gente teve que se readaptar. e aí? Amanhã eu posso não estar aqui, você pode não estar aí, e o que a gente vai fazer? Então a gente precisa sempre colocar essa, a cabeça sempre assim no lugar, e pensar, não, o que eu posso fazer melhor hoje, para eu poder ser uma pessoa melhor, ou para eu poder me sentir melhor, na verdade. Então pense nisso. E no filme eu falo um pouquinho sobre isso, eu falo um pouquinho sobre sonhos, e como você não desistir do seu sonho. Assistam lá, deixem um comentário lá no meu canal, tá? Que eu respondo, de vez em quando eu, nem é a gente da minha equipe, quando tem resposta, eu sou eu mesma que estou lá respondendo, podem acreditar. Eu que vou lá e respondo, né? Vou conhecer um pouquinho as pessoas. Olha aqui, tem foto do Leonel, quem disse que não tinha? Né? Peraí. Algumas frasezinhas, desista, comece, de novo, recomece, tente uma, duas, três vezes, foi preciso, mas nunca desista. Definitivamente, nunca desista. E a vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo. Eu gosto muito disso, tá tudo lá no meu filme, assistam lá, trabalhe por dinheiro, terás uma vida miserável, mas trabalhe por amor, terás uma vida abundante. E aqui, foi um dia de integração, lá naquele curso de, tem vários cursos, mas olha aí o professor Leonel aqui no meio, ó, tá sempre aqui, Leonel, nas minhas palestras, tá vendo? Né? Quero falar um pouquinho, rapidinho, já tô terminando, sobre a SBBME, que é a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, há alunos, graduando de biomedicina, também podem se inscrever, então, se você tem interesse em estar junto com essa classe toda, com pessoas que já lutaram, que lutam, que estão aí, defendendo a biomedicina estética, venha, porque quanto mais, melhor, quanto mais pessoas tivermos juntos, melhor vai ser pra todos nós, sempre. E lá no filme, eu falo um pouquinho sobre o sonho nosso de mulher, né, de amar e ser amada, ter reconhecimento da família social, independência pessoal e financeira, sucesso profissional e intelectual, capacidade de tomar suas próprias decisões, isso faz parte de mim, mas acho que faz parte da grande maioria de mulheres que eu já conversei nesta minha vida, de verdade, e eu sempre, eu acho que são pontos importantes pra gente refletir e falar o que eu estou fazendo pra conquistar realmente a minha independência, o meu reconhecimento, o meu sucesso, né, me sentir amada, ter a capacidade de fazer o que eu quero, o que eu estou fazendo. Então, reflitam e um conselho, invistam o tempo de vocês, invista o seu tempo e dinheiro em sua independência profissional e financeira, principalmente, porque quando você se sente uma pessoa independente, capaz de fazer, tomar suas próprias decisões, você vai se sentir cada vez mais empoderada, cada vez mais feliz, cada vez mais segura e cada vez mais certa do que este é o seu caminho, né. Então, alguns depoimentos que eu não vou ficar aqui passando pra vocês, mas depois eu deixo essa apresentação pra vocês verem, mas vários depoimentos de alunos, ex-alunas minhas, ex-alunos, biomédicos, estéticos, que estavam fora da área e veio para estéticos e se encontrou, enfermeiras, farmacêuticos, lá no meu canal do YouTube tem todos esses depoimentos. Eu gosto sempre de dizer que sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Não existe sorte por existir. Você está lá de braço cruzado, de repente cai um saco de dinheiro ou um saco de oportunidade ou, sei lá, a casa do seu sonho, o amor da sua vida no seu colo. Não existe isso. Você tem que criar o ambiente, você tem que estar preparado, porque o que pode acontecer é surgir uma oportunidade e você abraçar essa oportunidade porque você se preparou, porque você acreditou. Então, lembre-se sempre disso. se preparem o quanto vocês podem para conseguir alcançar os seus sonhos, né? Para você conseguir alcançar o que você sempre desejou, o que você sonhou. Porque a oportunidade passa, bate na sua porta e você tem que estar realmente preparado. Então, estou chegando no finalzinho aqui da minha apresentação, acho que tem só mais um slide. Eu acho que não, acabou esse. Ah, tem esse último slide que não entrou. Aqui que tem o QR Code, que é do meu perfil do Instagram. Não sei se você já me segue no Instagram, mas se não me segue, tem aqui meu QR Code. Hoje eu não passo mais WhatsApp, nada disso, porque eu não consigo dar essa devida atenção. Mas lá, através do Instagram, no inbox, eu consigo dar para vocês total atenção. E vamos fazer uma fotinha, né? Não sei se vocês estão me vendo aí, mas vamos fazer uma fotinha. Se vocês quiserem publicar lá no Instagram, podem me marcar, é arroba doutora.anacarolinapuga. Eu reposto, minha equipe também está sempre aqui com atenção. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira me fazer, eu não consigo responder aqui, pode me fazer também no Instagram, lá pelo inbox, a gente responde, ou eu respondo, alguém da minha equipe responde. Não se esqueça de ir lá no YouTube e assistir sobre aquelas terapias que você vai se surpreender com o que tem de oportunidade para você hoje nessa área. Vou tirar aqui a apresentação, vou voltar aqui para ler o... o chatzinho de vocês. Espera aí. Como que eu abro aqui? Eu tenho que sair, né? Deixa eu parar a apresentação. Abrir aqui o chat, deixa eu ver se eu consigo abrir para ler. E estou aberta as perguntas, né? Mais uns 10 minutinhos aí quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, estou por aqui. A professora Leonel acho que ainda não voltou, mas fiquem à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Oi, sim. Pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sou formada em estética, né? Por enquanto, não posso fazer nada invasivo, então eu faço procedimentos de preenchimento e mesoterapia com a caneta pressurizada. Eu queria saber o que tu acha sobre ela. Qual a tua opinião? Então, a minha experiência com pressurizada para preenchimento é muito pequena. Não tenho essa grande experiência. Vejo resultados, já li várias opiniões, quanto a sim, quanto a não, artigos. assim, eu acredito, de verdade, que se ela entrega realmente o produto, como promete, a gente tem até curso pressurizado, mas a gente não fez para preenchimento, não, a gente fez para medicamentos, para intrademoterapia, entre outras. E na intrademoterapia ela entrega o produto onde a gente quer. Então, eu fico tranquila. Para preenchimento, dependendo da reticulação que você vai estar usando, se for um ácido celulônico bem menos, bem pouquinho reticulado, pode ser até que ele entregue mesmo. Mas, um ácido celulônico com maior reticulação, eu não sei ao certo se ele vai entregar o quanto está prometendo. E a gente sabe que tem aquele edema, que tem aquele inchaço momentâneo, né? Agora, o quanto vai durar este ácido que conseguiu penetrar no tecido e realmente o sistema, ele é confiável, ele tem aquela pressão, aquela pressurização, bate ali, rompe as barreiras e, né, dá um edema, mas será que está entregando de fato? Então, enquanto eu não puder testar, como eu gostaria de testar, seria mesmo utilizando um cadáver fresco, fazendo o teste, cortando, e fazer, como eu fiz os estudos com todas essas metodologias, e eu ainda não uso. E aqui, assim, no Nepuga, eu sou bem conservadora, eu só uso aquilo que eu testei que dá certo, né? Então, tanto que o Leonel, o pessoal que estudou comigo lá atrás, que tiveram aula mesmo assim comigo, sabe como eu sou. Eu não vou só por literatura, eu não vou só por trabalho científico, porque eu acho que tem tanta coisa que o pessoal faz e dá errado e não publica, e uma coisinha que dá certo publica, então eu tenho meu pé atrás, mas eu não testei da forma que eu gostaria para eu poder falar, olha, validei a técnica. Então, eu não a validei na minha instituição, nem nas clínicas, nem no Nepuga. Por conta disso, eu preciso de um tempo maior para estudar sobre, e se for bom, você pode ter certeza que eu estarei usando. O dia que você me ver usando, a pressionalizar para preenchimento, você pode ter certeza que eu já fiz os testes que eu precisava fazer e aprovei. É o meu crivo, tá? Então, eu não sigo tanto o que a comunidade está fazendo. Eu gosto de fazer meus testes e ter a minha certeza. mas para mesoterapia, para medicamentos, intradermo, acho tranquilo, perfeito. Ela dá resultado, ela entrega, ok, mas para o restante eu não posso afirmar antes de fazer meus testes, tá bom? Tá bom, obrigada. Perguntas? Ah, eu não tenho nenhuma pergunta, achei que a palestra foi bem clara, bem objetiva, gostei bastante. Muito obrigada. muito obrigada por eu estar aqui esse momento com vocês, né, então eu quero agradecê-los, né, pela participação e sempre que precisar, e se tiver as novidades, essas outras, né, quando eu tiver feito meus testes que eu preciso, eu trago os resultados, falo para o Leonel, Leonel, ó, tenho resultados, vamos lá, falar com o pessoal sobre essas dúvidas aí, principalmente da pressurizada, e o que precisarem, tanto o site do Nepuga, quanto o YouTube, quanto o meu Instagram, tem várias informações, acompanhem lá, o que vocês quiserem saber, deixar dúvidas também, o senhor Leonel está sempre em contato comigo, e agradeço muito vocês por este momento, por essa participação. Mas não sei se eu tenho que esperar o Leonel, passei da sala, você pode fechar a sala, como que é? Mas, antes que ele feche, quero dar saudações estéticas integrativas para todos vocês, né, que vocês tenham muito sucesso na área que escolherem dentro da biomedicina, o que faz um profissional não é somente a área, mas é o profissional, você pode ser profissional em todas as áreas, e ter sucesso em todas as áreas, depende muito mais de você do que de qualquer outra situação. Então, dedique-se, escolha o que você quer para você, e vá em frente. O que precisar de mim, estarei aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigadão, gente. Muito obrigada pela palestra, foi incrível. Muito obrigada. E aguardo o post de vocês lá no meu Instagram, hein. Ai, já te marquei. Eu também. Daqui a pouquinho a gente reposta lá e dá um oizinho para vocês, tá, gente? Ó, um beijo no coração de todas, e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Deixem um beijo aí para o Leonel, porque eu acho que ele estava ocupado. É, eu chamei ele, mas eu acho que ele está fazendo o curso, daí ele não viu. Isso. Espero que ele consiga salvar a nossa palestra, para a gente poder depois divulgar aqui vocês, tá bom? Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.